Então agora nós vamos trabalhar com praticamente tudo que a gente viu até o momento. Então nós já trabalhamos com pontos, trabalhamos com linhas e chegou o momento da gente desenvolver superfícies e depois trabalhar também com espessuras para essas superfícies até a gente chegar em formas mais complexas. Vamos lá então? Fala pessoal, Fabrício por aqui. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso gratuito aqui de Dynamo. Que não é tão minha assim, já estamos na décima aula e ainda tem bastante assunto para postar. Lembrando que nós temos também o curso avançado de Dynamo dentro da plataforma Engenharia BIM e AD, assim como diversos outros conteúdos voltados ao desenvolvimento de projetos de edificações para engenheiros, arquitetos. Então você vai encontrar muito conteúdo na plataforma Engenharia BIM.com. Pessoal, vamos lá então. Continuando o assunto. Já vimos pontos, vimos linhas e agora vamos trabalhar com superfícies. Temos aqui uma série de nós para trabalhar com superfície. Se eu quero criar uma superfície, vamos supor que é uma superfície que eu quero levar para o Revit depois para converter em qualquer tipo de elemento. O que eu tenho que fazer? Bom, superfície está no grupo geometria. Eu posso vir aqui em Surface. Está vendo aqui? Surface. E eu tenho aqui NURBSURFACE, POLISURFACE, SURFACE. Ou seja, eu tenho uma série de grupos dentro do grupo de superfícies. Eu ainda tenho aqui três grupos ou subgrupos para poder criar superfícies aqui de diversas formas, de diversas maneiras. A gente vai começar bem básico. Vamos utilizar pontos como limite para que a gente vá ganhando experiência aqui no Dynamo. Para que vocês entendam a ferramenta um pouco melhor. É importante praticar. O que eu faço aqui é importante que vocês também repliquem aí para ir conectando as caixinhas, entendendo como é que funciona. Porque, por mais que a gente vá finalizar esse conteúdo em algumas aulas, a gente sempre vai postar aqui novas rotinas. Então, é importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico para que você execute tarefas no Revit muito rapidamente com as rotinas que a gente vai disponibilizar. Então, às vezes, pode ser necessário baixar um pacote, que é assunto das próximas aulas. Pode ser que você queira fazer alguma pequena alteração. Com um mini curso gratuito, você já consegue fazer isso. Está certo? Pessoal, vamos lá então. Vamos direto ao assunto. Quero criar uma superfície. Tenho diversas formas. Eu quero fazer por pontos de perímetro. Vamos supor que eu tenho aqui um arquivo de pontos, coordenadas, uma lista de coordenadas e quero transformar isso em uma superfície para lá no Revit eu trabalhar com terreno. Bom, vamos lá. Então, aqui ó. Se eu vier aqui em Surface, eu tenho vários nós aqui que eu posso utilizar. Olha só que interessante esse daqui, ó. By Perimeter Points. Então, o que eu tenho? Crie uma superfície poligonal conectando os pontos de entrada em um polígono fechado e preenchendo o mesmo. Pessoal, então, olha só. O que a gente precisa? A gente precisa de pontos. Nós já vimos como criar pontos anteriormente. Eu vou trazer um nó para vocês aqui. Pela primeira vez, ou não, acho que eu mostrei ele ali anteriormente, que é o CodeBlock. Como que eu trouxe esse nó aqui, ó? Dei um duplo clique aqui, eu já tenho o CodeBlock. Se eu vier na seção de Script, eu também acho que vou ter o CodeBlock por aqui. Aqui, ó. Script, Editor e eu tenho aqui CodeBlock. O CodeBlock nada mais é do que um nó onde a gente pode entrar com códigos aqui. Eu posso escrever praticamente qualquer rotina dentro do CodeBlock, né? Utilizando aqui a linguagem de texto. Não é isso que a gente quer, mas em algum momento pode ser útil. Olha só. Eu vou trazer depois uma outra aula abordando de forma um pouco mais avançada o CodeBlock. Agora, eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu venho aqui, ó. Mais uma vez, hein? Duplo clique e já vem o CodeBlock aqui direto. Se eu colocar aqui, ó. Zero. Ponto e vírgula. Enter. E dez. Ponto e vírgula. Olha só o que ele fez para mim. Ele já criou aqui, ó. Como se fosse uma lista, né? Na verdade, não é uma lista ainda. Tem como eu criar lista aqui também com o CodeBlock. Aliás, se eu quisesse colocar os pontos aqui já também, sem trazer a caixinha de pontos, já poderia fazer tudo aqui no CodeBlock, tá? Mas o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Entrei com o valor. Dei ponto e vírgula. Enter. Está vendo que ele trouxe aqui para a gente duas saídas? Quer dizer que eu já tenho aqui, ó. Uma lista, ou pelo menos dados de entrada, na verdade, né? Ainda não é uma lista, tá? Mas eu tenho aqui dados de entrada com uma única caixinha. Até então, se a gente quisesse fazer isso com aqui os nodes de entrada, vamos pegar aqui, ó. Input. Basic. Eu teria que trazer dois nós de número aqui. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou utilizar o CodeBlock para poder economizar aí na quantidade de nós, de nodes. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou criar pontos, né? Que eu preciso de pontos aqui para a minha superfície. Então, agora a gente vem aqui, ó. Em geometria. Pontos. Pontos. Pontos por coordenada. Eu quero criar x e y mesmo. Não quero z agora. Vou vir aqui, ó. Coloquei a primeira caixinha. O que eu tenho ali, ó? Eu tenho o meu primeiro nó já lançado. Porque como padrão, ele vem como 0, 0 aqui. É x e y, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou preencher, mas vai ficar a mesma coisa. Só vou conectar, mas vai ficar a mesma coisa. Por quê? O primeiro nó que eu quero é 0, 0. Só para mostrar para vocês. Está vendo? Eu peguei a saída do 0 para esses dois. Agora, eu quero um nó aqui, ó. Nessa posição. Nessa posição, eu tenho que caminhar, então, 10 em x e 0 em y, certo? Ó. Control. Segura e arrasta. Vou desconectar aqui para não confundir, tá? Então, agora eu quero 10 em x, né? Então, agora eu vou pegar o 10 em x, certo? E em y vai ficar 0. Olha aqui o meu segundo ponto. Está aqui, ok? Vamos fazer um quadrado mesmo, que é mais simples? Agora, eu vou de novo, ó. Control e arrastar para poder copiar. O que eu vou fazer agora, então? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima. Só para não correr o risco de ficar aí na frente da tela de vocês, aqui a minha câmera. Ok. Pronto. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quero o terceiro ponto, ok? No terceiro ponto, eu quero aqui. Aqui eu tenho que caminhar quanto? 10 em x, 10 em y. Então, eu vou pegar do 10, vou jogar 10 para x e vou jogar 10 para y. Está lá o meu terceiro ponto. E o meu quarto ponto, como é que eu faço, ó. Control, ok. Vou arrastar. Vou desconectar aqui para não confundir. No meu quarto ponto, eu quero aqui. Eu quero exatamente aqui. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu quero em y, eu quero 10. Em x, eu quero 0. Em y, 10, certo? Em x, eu quero 0. Então, criou os pontos aqui, né. Praticamente nenhuma novidade daquilo que a gente já fez antes, a não ser a utilização aqui do code block. Agora, eu tenho pontos. O que eu preciso aqui, ó. Vamos colocar aqui já a superfície, ó. Vou no grupo surface. Venho aqui, então, ó. Em superfície por pontos de perímetro. Criei aqui uma superfície, um perímetro, na verdade, né. Bem simples, que é um quadrado aqui. Poderia ser uma geometria bem complexa, tá. A gente está fazendo aqui só como exemplo. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que ligar pontos aqui. Mas como é que eu vou ligar esse monte de entrada aqui? Não tem como, né. O que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que vir aqui e criar uma lista. Lembra que a gente já fez isso antes? Então, eu venho aqui, ó. No grupo lista. List. Venho aqui para gerar. List.create. Está aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Um, dois, três, quatro. Como eu falei para vocês, lá na frente a gente vai entender que a gente pode fazer praticamente tudo o que está aqui apenas no code block. Aliás, até a superfície. Como eu falei para vocês, posso fazer tudo no code block. Mas aí perde, né. Perde o encanto do Dynamo se eu fizer tudo por texto, sendo que eu estou falando de linguagem de programação visual. Mas aquilo que é útil da gente fazer aqui, a gente faz. Principalmente quando tem alguma pequena expressão. Então, aqui, ó. Eu vou ligar um ponto aqui. Vou ligar esse ponto aqui. Esse aqui. E esse aqui. O que eu tenho aqui agora, pessoal? Olha só. A minha lista de pontos, ó. Tá? Com todas as coordenadas aqui. Quando eu ligo aqui agora, o que vai acontecer? Olha lá a superfície pronta. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá. Acho que aqui eu posso deixar. Mais ou menos por aqui. Ok. Olha lá a nossa superfície. Superfície está aqui. E olha só. Eu tenho uma saída de superfície. Daqui um pouco isso daqui pode virar um sólido. Se esse for o meu objetivo. Então, ó. Só que percebam que eu tenho uma superfície. Quando eu tenho uma superfície, eu não preciso necessariamente, ó. De uma espessura, né? Para isso aqui gerar um volume. Mas, caso eu queira uma superfície com espessura. O que eu vou fazer aqui, ó. Vamos voltar lá, então, no grupo. Poderia fazer tudo isso pesquisando por aqui, tá, pessoal? Pesquisando aqui também. Mas eu prefiro fazer, pelo menos nessas primeiras aulas. Pelo menos quando o assunto é um pouco mais básico. E aqui procurando nos grupos, ok? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai vir aqui em geometria. Surface, de novo. Surface. Lembra que, quando tem o mais, a gente cria elementos. Quando eu tenho o rainho aqui, eu tenho ações. Qual ação eu quero aqui, ó? Eu quero uma espessura. Eu quero atribuir uma espessura. E mais uma vez, pessoal. Existem inúmeras formas de fazer isso daqui, tá? Bom, espessura. Eu vou pegar esse nozinho aqui. E vou ligar aqui, ó. Tá vendo que ele tá pedindo uma superfície? Liguei aqui. O que ele fez? Ele já trouxe uma espessura. Por quê? Porque aqui, ó. Eu tenho um parâmetro. Tá azulzinho. Ele já vem com o valor padrão 1. Olha só o que eu posso fazer aqui agora. Se eu colocar aqui... Vamos colocar uma outra entrada? Vamos vir aqui com o integer. Integer e slider, na verdade. Ó. Vamos lá pegar aqui o input. Vamos pegar aqui o basic. Vamos pegar o integer e slider. Vamos conectar aqui, ó. Aqui ele tá esperando um valor, né? Um número. Então, aqui, ó. Quando aparecer double aqui, tá vendo? Nessa entrada, é um valor numérico, ok? Ó. Vou ligar aqui. E quando eu faço isso aqui agora, ó. Olha só o que acontece lá com a minha superfície. Ela ganhou espessura e agora eu controlo essa espessura através, ó, desse integer e slider. Olha só que interessante isso daqui. Tá? Legal isso, né? Agora aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum que eu posso mostrar pra vocês. Acho que a gente pode deixar pra próxima aula, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Pra essa aqui ficar em torno de 10 minutos, ó. Então, agora a gente já criou a nossa primeira superfície. Nas próximas aulas, a gente vai abordando aqui algumas operações com superfícies. Ou já convertendo isso daqui em sólido também. Um grande abraço e até mais.